A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, a quem que vos fala é o pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você uma meditação no dia de hoje, um verso da Bíblia por dia. E o verso que nós vamos meditar hoje é Gálatas, capítulo 5, verso 22, onde diz Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Nesses nove características do fruto, note que não são nove frutos, mas sim o fruto está no singular. Nessas nove características do Espírito que desenvolve na vida do crente que submete ao Espírito de Deus, nós temos as qualidades ou as virtudes que cada cristão vai ter, quando ele permite que o Espírito de Deus domine e controle a sua vida. O primeiro que aparece aqui é o amor. O amor é o fruto primordial, é o fruto principal, é o fruto da fraternidade. O amor vai se mostrar através da fraternidade dos irmãos uns para com os outros. O amor, o próprio Deus aparece na Bíblia como amor. Deus é amor. Então, o amor é ter a presença de Deus e a presença do amor de Deus. Não é o amor humano. O amor humano é falho, o amor humano falta, o amor humano é condicional, o amor de Deus é incondicional. Então, o amor é o fruto da fraternidade. Segundo, a alegria é o gozo, depende da tradução, mas a alegria é aquela alegria imensurável, a alegria da nossa salvação, a alegria que nos transforma, a alegria do Senhor que é a nossa força. A alegria seria o fruto da felicidade. Feliz é o homem que conhece a Deus. A palavra bem-aventurado quer dizer imensamente feliz, alegre. Então, a felicidade tem que estar na vida do crente. A felicidade é um fruto do Espírito em nós. A paz. Ah, esse aí é a paz completa, a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, a paz que nos reconcilia com Deus. Esse é o fruto da tranquilidade. Nós podemos descansar em Deus. É aquela paz que Jesus nos deu e que o mundo não conhece. Longaminidade, quer dizer tardio em irar. É a pessoa que tem o alto controle na sua ira. Ele é de longo ânimo. Esse eu chamo o fruto da serenidade. A pessoa está serena, está tranquila. Vem como resultado da paz na vida dela. Produz um longo ânimo. Tardio para se irar. É a qualidade de Deus. Benignidade é o ato de fazer o bem. De ser generoso para com o próximo. Vai envolver ações. Então, esse eu chamo o fruto da generosidade. Bondade. A bondade tem a ver com o caráter. Deus é bom. Quando aquele jovem rico veio a Jesus e disse, Bom mestre, o que é de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas bom? Bom só é um que é Deus. Deus é bom e quando o Espírito de Deus habita em nós, ele produz em nós bondade. Ele molda o nosso caráter. Se torna a bondade, o fruto da caridade. Fé. Fé também é traduzida como fidelidade, como confiança em Deus. Então, esse fé aqui não é a fé salvadora, mas é a fé como fruto do Espírito de Deus em nossas vidas. Esse eu chamo o fruto da fidelidade, de nós sermos fiéis a Deus. mansidão. Mansidão. A mansidão trabalha em nós, produzindo o caráter de Cristo, que é manso e humilde de coração. E a mansidão vai trazer em nós a suavidade. A pessoa pode ser forte do jeito que for, pode ser valente do jeito que for, ele vai se tornar suave nas mãos de Deus. A Bíblia diz que nunca houve na terra varão tão manso como Moisés. Moisés era manso. Moisés, quando era afrontado, levava suas afrontas a Deus. Isso é mansidão, é o fruto da suavidade. E o domínio próprio? O domínio próprio é a dominação do Espírito de Deus em nossas vidas, que vai produzir esse domínio próprio. É um fruto de uma autoridade, de uma superioridade em Deus. Deus, através do seu Espírito, domina as nossas emoções, domina o nosso caráter e as nossas atitudes. Esse eu chamo o fruto da superioridade. Então, fica assim, os nove características do Espírito, o fruto. Amor, o fruto da fraternidade. Alegria, o fruto da felicidade. Paz, o fruto da tranquilidade. Longa luminidade, o fruto da serenidade. Benignidade, o fruto da generosidade. Bondade, o fruto da caridade. Fé, o fruto da fidelidade. Mansidão, o fruto da suavidade. E domínio próprio, o fruto da superioridade. Superioridade do Espírito. Que Deus te abençoe. Que você possa acionar o nosso canal no YouTube. Pastor Eugênio Piacentini. E ver o comentário da Bíblia. De Mateus ao Apocalipse. E de todo o Antigo Testamento. Deus os abençoe. Incrível.